Não pula esse vídeo se isso acontece com você. Pulos, mordidas, o Felipe e o Caion passam por isso, entre outras coisas. Por exemplo, destruição aqui no ambiente, que aí a gente fala de enriquecimento ambiental, que mais? Fuga pelo portão, entre outras coisas. No dia 20, às 10 horas da manhã, começaremos a postar vídeos de uma série de vídeos do adestramento de um husky siberiano de um ano e dois meses, para que a gente coloque aqui na prática, na action, tudo como deve ser feito para que vocês consigam ter uma qualidade de vida. Olha só, é isso. Se você passa por isso, segue, compartilha, se inscreve aí no canal. Que vai valer muito a pena. Lembrando que eu sou Leandro Mendes, adestrador e comportamentalista. Tamo junto, abraço, fui!